Fala aí rapaziada, como é vocês? Bem? Espero que sim. Vamos gerar tudo de homens trazendo mais um vídeo aqui pra vocês E dessa vez continuando aqui a nossa série de Berserk Millennium Falcon Traduzido em PTBR Então, sem muita enrolação Let's go prosseguir 100% mano, olha que incrível Tempo perdido, próxima fase você não poderá voltar à seleção, tá Então let's go mano É, nunca joguei isso aqui tá Daqui pra frente eu não conheço mais nada Então as estratégias terão que ser boladas a partir daí O que é interessante Vamos procurar uns Spriggans Só se tivermos sem nada pra fazer Prometo que vai caçá-los, certo? Tá bom Ele nem respondeu nada mano É o Gustavo né Enfim, vamos lá Prosseguir então com o Gami Vamos Brandir a nossa espada Magnífica E enfrentar esses monstros Teríveis Pois precisamos de Muita XP Daqui pra frente Ou a gente pode só prosseguir também né O que é interessante Rapaziada eu não sei Mas assim, eu vou tentar fazer isso aqui tá Eu vou colocar aqui A 120 Pra ver se Melhora um pouco a situação aqui A 120% Acho que agora vai ficar a 60 FPS Agora sim o jogo está um pouco Um pouco mais jogável né Então tá aí a dica Se você tá com o jogo um pouco travado Se você tá com o jogo um pouco travado Colocar a 120 Ele vai ficar bonitinho Não é que você baixou a guarda né É que o jogo é ridiculamente difícil mesmo sabe Beleza Vou ver se eu só ignoro esses caras aqui E prossigo o meu caminho Bem Bem easy na verdade Rapaziada Esse negócio da textura Eu não sei o que tá acontecendo também Bom rapaziada Eu tenho uma notícia boa E uma notícia ruim A boa É que eu consertei Aquelas Aquelas bugagens Que estavam na tela aqui E a ruim É que Bom tem mais uma boa na verdade Que eu consegui colocar ele Em real widescreen E a ruim É que o primeiro episódio Infelizmente Ficou daquele jeito né Tá mais uma notícia ruim Ele vai e vem Essa configuraçãozinha né Mas enfim Eu acho que não vai acontecer mais não Espero né Inclusive eu reinstalei Eu apaguei e reinstalei O Ô meu amigo Tem como Parar de ser muito difícil aí O emulador né Pra ver se Os bugs paravam Tá É impossível esse jogo Eu desisto de tentar ser bom Apertar X a todo momento Porque todo momento Tem alguém atacando a gente Ali ó Já bugou o mapa de novo Entendeu Eu não sei por que Sabe Eu realmente não sei por que Hum Então os pontos aumentam A cada combo Interessante saber disso Ó o Gustavo mano Igualzinho eu Igual Ó Colocar um bigode no Gustavo Colocar um bigode no Gustavo Pou 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 Faz nem seu trabalho direito Pô, Pukizão Aí não, né Aí você cagou no pau Tá vendo, o jogo fica bonito E depois ele fica feio Eu não sei o que tá acontecendo O caminho está logo ali Vamos, então vamos então, meu nobrinho O caminho sempre esteve logo ali Nossa, agora surgiu até um cérebro Um cérebro voador gigante Mano, eu tô precisando do Pukiz Urgente Assim, urgente Rapaziada, então vamos brincar Vamos brincar, já que vocês estão Se achando Os picas secas do bagulho Poxa vida Tá, eu vou morrer, mano Vou morrer para os inimigos base Ô, Pukiz É, faz um reversal aí Porque não tá dando certo isso aqui, não Esses cérebros, eu acho que eles são Tipos inimigos do God of War, tá ligado Você não dá nada para eles Mas os caras te matam muito fácil O que tá acontecendo com você, emuladorzinho? Bom, mexo em outras configurações novamente E mano Eu acho que é do jogo, velho Só pode ser Porque Assim, não tá mudando nada, tá ligado? Sempre que eu mexo aqui Mudo um pouquinho Mas logo depois ele volta a ficar assim Vai todo mundo pro caralho Tem uma facunha nele ali, ó Só porque eu não fui com a cara do cérebro, mano Só porque depois que ele apareceu Eu comecei a morrer loucamente Será que é por conta do HD? Do HD texture? Acho que não Quer dizer, eu não sei Se eu soubesse Já não estaria assim mais Toma Fatiado, meu nobre Mano, eu preciso que o Pookie carregue um pouquinho mais rápido Senão eu vou morrer muito Kutsini novamente E da Kutsini do nada, mano Inimigo novo, né? Ouia Muito bem, Pookiezão Muito bem Qual é? Tá ligado? Venho Eu literalmente deixei eles em pedacinhos, mano Cara, esses fantasmas e os inimigos base aqui São os mais tranquilos de enfrentar É até legal, tá ligado? Até eles começarem a me acertar Rapaziada, todo respeito Por que que eu não morro? Mano, eu vou morrer Não vou deixar vocês aí Todo respeito Até o meu Pookie carregar Nossa, eu preciso matar todo mundo Toma Errei Tá, vamos usar o Pookiezão Let's go Por que isso tudo Enxergado de De amoeba vermelha Que o Youtube não gosta que fala aquela palavrinha lá Não, Gutsu Não puxa essa besta Não que ele é horrível pra esses momentos Esses momentos aqui Ela não serve Pra outras coisas até pode ser Mas Por enquanto Ué, mano Mas o caminho tá bloqueado, Gutsu Maravilhoso As legendas ali embaixo são as melhores Mano, isso aqui é bom pra gente pegar muita Que é falar Souls Muito Muito XP, mano É bem tranquilo enfrentar esse Quando você pega o ritmo da Dragon É Como eu ia dizendo Ai, por que o caminho tá bloqueado Será que é voltando Ou se eu voltar Eu vou Acabar com tudo novamente Eu percebi que esse daqui é o mais forte Meu amigo Se quiser morrer O cara tá caindo em mim E eu tô morrendo Ele é o inimigo mais forte do jogo E superou o Zod Era literalmente pra matar todo mundo Ou já então Cara, as corticinas do Que isso, moleque Como eu ia dizendo Desculpa, gente Tô real segurando o ritmo Ao mesmo tempo que é muito Muito ruim, tá ligado Mas o que aconteceu É, mas ela não sabe Né, meu amigo Vamos lá então, meu nobre Pô, quando o jogo fica bonitinho Assim, ele é tão bonito Ele começa a bugar loucamente Rapaziada Rapaziada, eu vou morrer Logo depois da corticina E aí eu vou ter que voltar Tudo de novo Porque o Puk Ele não me faz um favor De carregar Rapaziada, na moral Calma Ae Easy demais Tô apertando Tô apertando x loucamente Aqui pra dar um Nossa, essa arvorezinha aí Vai me foder muito Não, não vai dar Vai ter que ser Sem Sem esse modo Piroclástico Aqui não vai dar O negócio é que matar Essa arvorezinha aqui Dá tanta xp Acho que dá 100 Mano, eu vou Atacar ela Daqui a pouco O Puk vai carregar Só faça Se eu não me arrepender Por favor É 300 Eu nunca me arrependi Nunca vou me arrepender De ter ficado Pra Matá-lo Mano, para de correr Tá me assustando Outra Cutscine Tá parecendo Metal Gear Um ladrãozinho Safado Larabre Nani A�랑 Fata Ans Ah Kirtan 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 Alty Tá Kirtan 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 O que você está fazendo? O que? Você deve estar com o negro. Você... O que é o negro? O cara do gato? Não sei. Você está procurando aqui. Você procurando? Você está procurando um prêmio que o senhor ensinou? Você não pode me perder. Você não sabe? Você é louco. Você mesmo, por que você está procurando com o seu senhor? Você não trata. Cara, o moleque parece um bêbado andando, velho. Todo respeito. Igualzinho, maluco. Ó o Kutsis aí, mano. Nossa. Mas o bagulho já volta assim, né? Toma aí todo mundo flechada. Nossa, mas calma. Não, não, não. Eu não posso morrer aqui, mano. Eu realmente não posso morrer aqui, mano. Por mais que eu queira ficar ali pra matar todo mundo, eu simplesmente não posso morrer aqui. E é simples. Eu só não posso, entendeu? Eu poderia ativar o bagulho lá de... Eu vou ficar defendendo. O que é isso, Kutsis? Segura essa espada. Eu morri. Eu morri. Eu morri. Eu não acredito que eu morri. Você foi sacrificado. Então vamos lá. Aqui que vai nascer os 300 mil árvores. Ou eu tô enganado. E o Puck ainda não carregou. Não, dá pra dar reversais infinitos aqui, velho. Esse bicho dá o mesmo ataque? Tá, eu vou morrer de novo porque o Puck não carrega. Agora eu vou ser obrigado a atacar os caras pra não morrer, mano. Ficar longe daquele otário grandão aqui. Porque ele te ataca sem sentido nenhum. Vai, mano. Joga tudo que eu tenho. Finalize-os. Mano, eu preciso do Puck agora, velho. Preciso do Puck agora, mano. Agora. Puck, Puck, pelo amor de Deus. Vai. Agora ativa essa bosta aqui, ó. Já mata todo mundo. O bagulho é louco mesmo. Toda vida que o Puck recuperou, eu joguei fora. Mas vamos lá. Aê, pô. Contra-ataque, finalmente. Esse contra-ataque é a melhor coisa que pode ter, mano. Vou morrer. Entra nessa ponte aí. Pelo amor de Deus. Cara, o cara corre muito, mano. Meu Deus. Esse bicho é muito louco. Nossa. Foi. Pega esse esprigo aqui, mano. Os medidores foram reabastecidos. Nossa, isso aqui é incrível. E recarrega tudo, velho. Vida recarrega. Nossa. Ai, tá por isso que o capítulo reiniciou com eu a vida cheia. Cara, mas que bicho filha da puta, velho. Eu te odeio. Com todas as minhas forças. Tá, eu não vou perder minha vida toda aqui, não. Com todo respeito. Então, esses Spiricans, ele realmente serve pra alguma coisa. Sem ser... Mano, esses bichos dão muita XP. Com todo respeito do mundo, eu irei matá-los. Com esse esqueminha aqui, dessa... Oh, yeah. Com esse esqueminha aqui... Ah, foda-se. Também não... Ah, não. Todos os medidores foram reabastecidos. Eu posso só chegar aqui loucamente, ó. Como diz o Guts mesmo, balançar nesse paribon doente. Que vai tudo morrer. Será que se eu ficar perdendo o X também funciona alguma coisa? Acho que não, né? Ó, eu dei contra-ataque a alguém, ó. Enfim. Já vamos usar o Puck aqui, pra nossa vida ficar sempre alta. E eu vou tentar fazer, no esqueminha, quase igual eu fiz com... A série de Dragon Ball aqui no canal. De capítulo em capítulo. Esses caras aqui, eu realmente... Nossa Senhora, Guts. Cara, vale muito mais a pena usar esse... Esse... L1 quadrado. R1, no caso. Olha isso, mano. Foda que o tempo de matar um é o tempo que a outra renasce, tá ligado? Aí meio que... Talvez não compense tanto. Pô, marcar de esquina dessa vai nascer um bicho desse? Ah, um Spregan ali, mano. Você tem um Spregan aqui? Eu irei matá-las. Eu irei perder minha vida toda aqui, mano. É que eu não quero pegar esse Spregan agora, se a minha vida tá tranquila ainda. Aí eu uso isso aqui, ó. E existe mais. E eu não matei ninguém, mano. Esse modo Berserk inicial aqui é ridículo. Você ganhou pontos... Ah, então cada um faz uma coisa. Pô, eu doido pra usar o Puck aqui. Pra reabastecer minha vida. Vai, Guts. Usa essa porra toda aqui nesses caras. Pois pô, ele é bom. Tava botando muita fé, não. Tomei uma faca. Nossa, o cara bota a mão na cara. Tipo, ô meu Deus. Deve uma facada na cara. Eu nem sou um zumbi, não. Toma. Achei que ele ia morrer, mano. Com o meu ataque triângulo carregado. Enfim. Vamos prosseguir, senão eu fico 15 horas aqui. Esse jogo é eficiente. Não me diga que eu voltei pro lugar inicial, não. Pelo amor de Deus. Vamos procurar os espringas, né. Agora que eu sei a função deles... Me deu até um sentido na vida. Ai, ó. Quando é esse ataque aí, eu já sei defender. Vai ter uma cutscene aqui, mano. O cenário tá muito aberto. Ou vai brotar um bicho insano aqui. Pode ser também. Mas vamos... Olha só. Tem um local muito bonitinho aqui, fechado, pra eu ignorar, mano. O jogo não vai me recompensar com nada. Ele realmente não me recompensou com nada, o jogo. Tudo bem. A ver se eu não queria nada mesmo. Eu já não queria nada mesmo. Vamos, Nelson. Estou com medo de aqui ser um lugar só fechado mesmo. E não tenha nada para mim. Que... Tá aparecendo. Rapaziada, acho que eu só perdi tempo e vim pro lugar errado. É, mano. As árvorezinhas só respawnaram uma, tá ligado? Nossa, tem um safe ali, mano. Rapaziada, deixa eu... Vazar, por favor. Assim que eu salvar, se eu tiver ânimo, eu volto aqui. Não vou voltar, não. Todo respeito. Os caras fizeram bullying comigo. O bagulho inteiro. Por isso mesmo. Tem uns Priegel aqui na frente. Os medidores foram reabastecidos. Cadê? Ainda tem mais? Ah, só mais um. Desculpa. Vou ficar aqui só porque sim, mano. Só porque tinha um Spriggo ali, mano. Tá na hora já. Mata pelo menos um, mano. Mostra que esse... Modo Berserk vale pra alguma coisa. Tá, pra matar essas árvorezinhas tem que ser o triângulo, velho. Oi, ó. Fenomenal. Agora a gente salva o jogo, tá ligado? Sim, quero entrar no menu principal. E salvar o jogo. Será que esse capítulo é muito grande, mano? Porque senão eu vou fazer aquilo mesmo. Salvar de capítulo em capítulo. Salvar no jogo 2 aqui. Que aí a gente tem certeza que eu não vou fazer bosta. Aprimorar mesmo. Quantos de SP a gente tem, mano? Tava precisando de 45 mil. Tenho 34. Que a gente dá upgrade na velocidade do ataque, mano. Ah, quando aparece aquele simbolozinho, se a gente apertar o triângulo e a gente faz um ataque de alta maldição. O que o que o Guts faz? Mete um foda-se. Tadinha. Bonitinha ela, mano. Tadinha. O Guts é todo educado. O Guts só foda-se. Oi, o que você tem? Oi! Mano, ele deve estar do outro lado da mansão Só de olhar para a sua cara Você não tem uma cara muito amistosa Quem era aquele? Pouco saiu do seu grupo Agora você pode usar o pó de elfo para se curar Vai atrás da pessoa misteriosa Beleza, então nós temos pó de elfo Ah, que jogo mal feito, mano Nem dá para fazer o bagulho da hora Que jogo mal feito Muito legal ver o Guts dentro de uma mansão Com uma espada gigante Sim, eu dei a volta Só porque sim Acho que aqui não vai ter inimigo, não Só o Guts que eu gosto de ficar com a espada na mão Essas pessoas não são fantasmas O que diabos está acontecendo nessa mansão? Achei que ia ser mais impactante esse saia aí Por isso que eu esperei Tá, provavelmente ela vai enfocar algum bicho muito insano Se você chegar mais perto O que vai acontecer, mano? Me fala aí Me fala aí o que vai acontecer, mano? Olha, pela trajetória do Guts, se eu abrir vai ter um banquete, velho Tudo que falam para ele não fazer Ou é bom Ou é legal Parece muito uma cena de Dark Souls, mano É o Salazar, mano Ah, agora vai entrar uns bichos muito cabulosos E aí E aí O bagulho ficou louco, mano. Ficou insano já. Tô meio que pulando no meio. Não tá nem em inglês, mano. Tá em japonês. Então, na verdade, eu fui o único que sobreviveu. Cês meio que morreram bem rápido. E é a primeira vez que o Pippin fala. Tá, então agora ele vai ser um... Uma boss fight contra três maluco. E o ruim. O ruim é que eu nunca joguei essa parte. E se eu morrer, eu vou ter que refazer isso aqui várias e várias vezes, mano. O negócio é que eu não queria matar o Júlio. Pô, ele é mó... Mó parceiro, mano. O Pippin também é mó legal. Mó resenha. Ataquei o Kokus, mano. Nem sabia que ele tava ali. Calma, rapaziada. Calma, 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 calma. Aí, ó. Vai todo mundo pro caralho. Mano, eu tô apanhando pros figurantes, velho. O Júlio, eu não queria te matar, não. Mas você taca a faca, velho. Você é um dos piores. Dá pra dar contra-ataque nesse bagulho? O Júlio olhou pra minha espada com a cara de... Meu Deus. Eu apertei contra-ataque. Ataca o Pippin porque ele é... Ele é ele, entendeu? Meu nome, esse tá muito louco, hein? Ah, mano. Tô apanhando pro Judo. Tá, vamos usar esse bagulho aqui? Pelo menos é infinito, o que é bom. Tá, pelo visto não é só esses três, não. É o bando do Falcão inteiro que tá aqui. Cadê o Kokus, velho? Será que se eu matar um? Um por um. Tipo, eles vão... Cadê o Kokus, mano? Ah, tá aqui, ó. Ele tá mandando os outros. Meu nobre, tem como parar de me bater? Porque tá doendo já. Ele ataca e sai correndo, velho. Da hora. Toma a faca aí. Tá, pelo visto é só a gente manjar bem dos bagulho. Fala que o Judo... O Judo, ele manja também, né? Tá aqui uma faca no Kokus. Tá, o Pippin tá morrendo. Que é perigoso, porque eu não sei o que vai acontecer se um deles morrer. Antes do resto. Vamos ficar nessa estratégia de dar um ataque e sair andando. Testei isso aqui com... Com o... Com o Zod, antes de iniciar esse episódio aqui. Porque eu perdi o save, mano. Para, Pippin, porra. Eu vou morrer, mano. Eu vou morrer. Nossa senhora. Tá, chegou a hora de só ficar andando. Vamos só ficar andando. Porque o bagulho aqui tá insano, já. Calma, rapaziada. Calma, rapaziada. Eu já pedi calma três vezes. O jogo é bom. O jogo é bom. É só você manjar e não fazer bosta, tá ligado? Porque você não fica repetindo a mesma fase trezentas vezes. Vamos, 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 vamos. Caraca, mas o cara nem esperou eu usar o bagulho completamente. Tá, ajuda. Eu vou ser o mais chato. Para, Pippin. Para, Pippin. Para, Pippin. Pippin, porra. Queria que vocês ficassem alinhados, mas vocês só são um chato mesmo. Toma. Pelo visto, o Corpus vai ficar com mais vida, velho. E eu acho que esse é o proposital do jogo. Vai ficar atacando coisinha? Cacete. As facas dele é a que mais machucam, mano. Então, vamos ficar correndo. Porque já começou a machucar já. O ruim é que desse lado aqui... Andando... É, vamos inverter já de uma vez. Do lado esquerdo, andando do lado esquerdo, eu sou muito azarado. Pode ser uma puta desculpa, mas... É real. Eu não quero ficar repetindo isso aqui 500 vezes, mano. Você sabe que depois da primeira vez, você sempre vai jogar de uma maneira meio porca, né? Então... Fica a dica aí para você não... Para você não repetir 70 vezes no mesmo lugar. Mano, o Judo parece o Link, mano. Pô, os caras já cobriram a... A parte que eu passo lá. Nunca zerei esse jogo aqui, hein. Nunca. Então, eu realmente não sei o que está para vir. Cadê você? Porra. Pô, sério que você vai... Você vai me atacar no... No meu... Modo Berserk, mano. Que isso? Eu já esperava algo assim, mas... Sabia o que ele ia realmente fazer, né? Tá. Foi bom que eu dei esse contra-ataque aqui. Porque eu já estou morrendo de novo. Essas partes que eu ficasse circulando, provavelmente eu vou botar em câmera rápida, tá? Para vocês não terem que ver eu andando em círculos. Cara, eu estava tendo que bater um pouquinho no corcos, né? O bloco está com a vida cheia, velho. Meu Handicam não está carregando bem rápido até, hein. Acho que eu não vou dar upgrade nele, não. Dar upgrade só na... Cara, a bomba é uma boa pedida para dar upgrade. A bomba e o... E o... A bomba, né? A bomba e a velocidade da Dragon's Day. Porque a nossa vida também... Eu acho que não está me perecisando, não. Andar meio que na diagonal, velho. Que eu juro que está ficando rápido. Para que você está machucando já, hein. Está machucando já. Deve ter um contra-ataque muito torto ali, mas deu certo. Isso que importa. Dá sempre que ir na diagonal, perto do... Perto desse corno ali. Cadê o corcos? Aí, um foi. E o Peeping já vai também. O Peeping foi. Ficou só o carcass. Será que vai ser fácil assim? É, não dá para atacar os caras que estão caídos, né? O que é bom. Eu queria despedaçar o Peeping. O cara só é inimigo, né? Como é que eu pego esse... Ah. Ele não me dá dano. Ele só foge, velho. Eu não vou morrer para o corcos, não. Eu não morrerei para ti. Toma a faca aí. Toma aí, rapaziada. Ai, que arqueiro chato, velho. O cara mais merda do bagulho. Todo respeito. Todo respeito aos fãs do corcos. Eu tenho um contra-ataque muito pequeno aqui. Putz. Já comecei bem. Eu não faço isso que é até um FPS abaixo, às vezes, não. Que é da tempo que você fazia um contra-ataque perfeito. Ah, então sempre que aparece a marca ali, a gente aperta o triângulo. Agora eu não entendi, pô. Caraca, que aparecia as legendas no desloading. Foi a melhor coisa que os caras fizeram. Ainda perca tem X. Ó. Ah, da hora, pô. Tá, mas bem-vindo. Caraca, ele tá com muita vida. Eu vou aqui para cima dele. Fui muito para cima do judeu. O judeu. Se bem que é isso, né? É isso mesmo. É filho do Deus. Judeu. Tá, o judeu está tirando muita vitamina. Claro que eu sou forte. O era o romandante. Eu não entrei no grupo, porque eu quase desci o sarrafo no Griffith. Mãe, apresa-teira, não quero ver o que faz. Mataram aqui o inimigo ali, a torre. Ó, o ar tá aqui, hein? Todo mundo viu. Calma, calma, para, 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 para. Nossa, eu vou morrer, mano. Ele deixa tudo cagado ali no bato. Tá, que chegou a hora de atumar o coxar para a vida cheia. Toma. Calma aí, judeu. Eu fiquei muito pensando. Ele vai matar qualquer um que vai aparecer na frente. O judeu era todo... Muito oriente, né? Ele lembra assim que o meu bagulho é doido. É um maior recanto, tá ligado? Rapaz, eu já tô ficando... Sem recursos já, hein? Minha bebida já tá seca. E o meu pote de elfa não carrega. Oi, ó. Cadê você? Oi, ó. Judeu foi, hein? Judeu. Cadê o... Cadê o corpo no coxar? Saca um pouquinho, hein? Aí, ó. Baixa o coxar. Caramba, a gente suma muito, velho. Olha o ataque dele, ó, hein? O ataque dele machuca, velho. É difícil pegar o time do ataque dele. E pior é que o vermelhinho dele é pior ainda, pra desviar. O vermelho que não tem reação, não tem tempo pra você fazer bom, meu Deus. Aí, bom. É lá no perigo, mas tá bom. Faca faca no cara, não. Cara, esses caras de balestra é ridículo. O cara do mundo na cara, velho. Se vocês verem o botão do vídeo mais reciclado, foi direto na cara do maluco. Do figurante. Eu tô mais repreensível agora. Eu tô com medo de dar voz, entendeu? Tô com medo de ter que voltar de novo. Ah, velho, mas aí é complicado, né? O Pippin. Mano, mas... Me larga, demônio. Me larga. Ele não solta até a gente levar uma porrada de alguém, mano. O cara é insano. Ah, vocês que estão me dando dano aí, né? Dano, dano é foda. Atacou quem? O... Nossa, eu soco um saco, velho. Como eu vou ser insano, Gustavo. Revidei, mano. Tomei uma faca na cara. Só esperando o meu Hand Cannon carregar. Tomei uma faca aí, mano. Mais chato. O Pippin é legal de lutar. Por mais que se ele agarrar a gente, a gente vai tomar dano nesses otários aqui infinitamente. Para de me atacar. Os besteiros chatos pra cacete. Nossa. Acabou. Não acabou, não. É, o Pippin é bem de boa, então. Ele só é o mais tanque daqui. Então, carrega aí o pó de elfo. Oh, yeah. Agora nós vai pra cima, mano. Morreu, mano. Easy. De segunda. Terceira, porque a segunda meio que foi em vão. Espada de vento, mano. Meu Deus. Técnica de ponto fraco. É isso, ele tem razão, mano. Agora você meio que foi refutado aí, o Gustavo. Paco é foda, né? Nunca teve uma mansão ali, pô. Como assim eu não vou, mano? Já até fugi, mano. Eu tô longe, já. Ainda tem capítulo? Puxa vida. Melhor continuarmos. Já que está frio aqui fora. Puxa mudou o seu grupo novamente. Pô, podia deixar o pó de elfo em outro lugar, né? Ia ser mais legal. Nossa, se a gente morrer, a gente vai ter que enfrentar o... O otário lá de novo, mano. Sempre que acontecer alguma coisa assim, eu vou ficar apertando o bagulho. Cara, muito bicho agora, velho. O cara me jogou pra trás, ele fez questão, mano. Eu tava literalmente um passo da cutscene e ele me... Ok. Trava de mira com a vista. Isso aí eu já sabia. Esse cara é tão otimista. Esse cara é tão otimista. Man, mea cade direta tot. Farneze. Ainda tem capítulo? Um mundo de berserk, galeria, novas entradas adicionadas. Acabou, rapaz. Bom, rapaziada, o vídeo vai ficando por aqui. Eu espero muito que tenham gostado. E se você gostou, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho para as próximas notificações. E bom, esse aqui é o momento que eu irei dar alguns upgrades. E se... ou não, né? Na verdade. Se você quiser ficar, seja bem-vindo. Se não quiser, até o próximo vídeo. Vamos ver aqui, então, o que podemos dar upgrade. 44, velho. Com mais mil, a gente... Com mais mil, a gente dá upgrade no Puck. O mágico que recupera a vida do Guts. Ou a gente pode dar ele aqui na velocidade, ó. Que também é 45. O Guts utiliza matadoras de dragões. Se bem que isso daqui... Eu vou ser bem sincero pra você. Isso daqui me chama muito mais atenção, velho. Reduz 20 segundos do uso do bagulho. É isso aqui ou velocidade. Se bem que a velocidade é isso aqui ou Puck, entendeu? Pô, 20 mil a gente consegue rapidinho, velho. Acho que eu vou juntar pra dar ele no Puck mesmo, então. Então é isso aí. Até o próximo episódio. Falou, é nóis. Tchau.